Meu avô era pecuarista, meu pai era pecuarista, a gente toda a vida, a família nossa trabalhou nessas atividades, tá? E eu não neguei a tradição, continuei nessa área, fiz veterinária, depois migrei para a agricultura. Tem três anos que nós começamos com a cultura da pitaia. Eu fiz outras lavouras, como maracujá, abacaxi, e com o passar do tempo fomos identificando que a pitaia era a fruta que tinha o mais futuro. Então nós erradicamos as outras lavouras e continuamos até hoje aí com a pitaia. Nós começamos a trabalhar ela usando umas formas de comercialização que eram inéditas aqui na região. Por exemplo, todas as frutas que saem daqui dessa propriedade são identificadas, embaladas e selecionadas devidamente para a gente obter a melhor colocação no mercado. O BASA, no caso o Banco da Amazônia, ele nos proporcionou que a gente alocasse recursos de determinadas áreas para outras. Então o que ficou muito interessante no entendimento nosso foi o fornecimento de energia solar, o que reduz substancialmente seus custos. E energia, você sabe, todo dia está subindo e aumentando o preço, né? E proporcionou a gente a aquisição desse HR que a gente faz do transporte. Se não fosse os recursos do BASA, eu tinha certa dificuldade que teria que fazer tudo com recursos próprios, tá certo? Então usando o banco, se você tem juízo e não avança o sinal, é uma parceria que ajuda significativamente. Acho que sem ele ficaria muito mais difícil. O Banco da Amazônia, ele não dá só apoio financeiro, ele acredita no projeto. Por exemplo, o FNO é um programa que lhe dá um juro bastante módulo, bastante acessível, tá certo? Permite que você trabalhe com o banco e consiga acessar certa tecnologia através do Banco da Amazônia, que só faz ele beneficiar. A minha parceria com eles é ótima. Não tenho nada que reclamar, só que agradecer a eles.